Oi pessoal, eu vou passar uma dica pra vocês aí, às vezes você tem que pegar meio pesado com o cliente. O cliente trouxe uma furadeira pra mim, pra fazer uma manutenção, era o cabo, era totalmente parado. Eu fiz orçamento pro cliente, aí falei com o cliente, o cliente virou pra mim e falou assim comigo, mas você me cobra isso tudo só pra trocar o cabo? Eu falei, meu amigo, eu não troco só o cabo, eu tenho que fazer a olhar, fazer a manutenção na máquina, lavar a máquina e a mecânica, não é pôr a graxa, a graxa é cara porque não é essa graxa comum, é uma graxa especial que a gente coloca na mecânica, você tá me entendendo? Eu vou ter que trocar as escovas ou o carvão ali, se tiver, você tá me entendendo? Já gasto, não é só chegar e trocar um cabo, não, trocar cabo você mesmo vai lá e troca. E fazer um serviço meia boca, entendeu? Eu não vou fazer porque amanhã essa máquina para, não por motivo do cabo, mas aí você vai chegar aqui na autoridade e vai falar comigo, pô, meu amigo, a máquina lá parou e quem tiver aqui vai ficar meio cabreiro comigo, com o serviço que eu faço. Então, ou faz um serviço direito, meu amigo, ou você pode levar pra outra e você já tá sabendo o cabo, ou você pode trocar o cabo. Aí eu falei, não, meu amigo, você foi indicado. Não, pode fazer a manutenção, entendeu? Então, aí peguei a máquina e falei, o que é que eu quero dizer? Por que o cliente, quando você passou aquilo que ele quer, a máquina para, ele não quer saber, ele vai voltar e falar, ah, porque a máquina que você fez a manutenção parou. Aí você vai falar, não, mas eu troquei o cabo. Meu amigo, você que é técnico, nem eu não, tá me entendendo? Então, quer dizer, por quê? Porque você fez um serviço meia boca, você deixou que o cliente viesse te dominar. Não, vou fazer um serviço direito ou não. Pode acontecer de você fazer tudo isso e voltar? E voltar pode, mas isso é no meio de mil, um, um, uma chance de voltar, entendendo? Porque você vai fazer um serviço, tá ali, correto. Você vai trocar o que precisa ser trocado. E se o induzido tiver gasto? Ah, meu amigo, o induzido também tá ruim, entendeu? Não é só pegar aquele, às vezes você pega aquele dinheirinho pequeno, trocai só o cabo. Você vai ter aborrecimento, você vai queimar seu filho. Porque o cliente não quer saber, não. O cliente e o preguês, principalmente nos dias de hoje, a pessoa que leva vantagem em tudo, ele vai fazer tudo para que você faça a manutenção de graça para ele. Você entendeu? Então, é melhor você fazer um serviço, cobrar um preço justo e fazer uma manutenção correta, ou não fazer. Então, leva para outro. Então, ele mesmo vai lá e troca o cabo. Entendeu? Então, eu tô fazendo essa dica para vocês, porque a gente que mexe com a manutenção dos dias de hoje, tudo o pessoal hoje é processar. Ah, eu vou te processar, vou te... Entendeu? Então, ou faz um serviço correto e cobra um preço justo, ou você manda ele levar para outra pessoa. Entendeu? E é uma dica que eu deixei para vocês. Agradeço a todos vocês e muito obrigado.